Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de saúde, trata de saúde e bem-estar, bem-estar físico, bem-estar moral, bem-estar espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem doutora Ana Rosa? Oi Roberto, tudo bem? Como é que você está? Como é que vocês estão ouvintes? Como é que você está, Beto? A gente está aqui preocupado com nossos ouvintes. Dentro desse período, a gente teve muitas reprises. Acredito que vocês estejam ouvindo as reprises. Esperamos que mesmo assim estejam fazendo as meditações, estejam refletindo sobre os temas. Então, se você hoje está ouvindo esse programa pela internet, é um programa também antigo, mas a gente está tratando na primeira, nós estamos aqui nas primeiras semanas do mês de junho, quando esse programa está sendo gravado e a gente está tratando desse período da pandemia em que a gente já tem muitas notícias consolidadas, mas ainda tem muitas dúvidas. Não é, Ana Rosa? É, a gente, estamos todos nós vivendo um período com uma experiência nova, né? Que é uma experiência que o mundo inteiro está passando, mas é uma experiência nova para todos nós. Ana Rosa, você como médica, e a gente sabe que a medicina está estudando, está descobrindo, está revelando, mas já tem muitas coisas que a medicina já identifica. Nesse momento ainda, por que que você, como médica, nos diz? Já é um período recomendado para quem pode sair de casa, sair de casa? O que que você acha? O que que você nos diz? O que que a medicina, né? O que que você acha, né? O que que a medicina nos recomenda? A gente tem muitas opiniões divergentes, assim, nos nossos Facebook, nos nossos WhatsApp, as mensagens cheias. Só que, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela diz agora, nesse mês de junho, que nós, no Brasil, ainda estamos tendo aumento de casos. Nós não estamos numa situação confortável para relaxar as medidas de isolamento, as medidas de proteção. Isso, não sou eu que digo, é a Organização Mundial de Saúde. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente mantenha o isolamento social, que a gente mantenha as restrições. A gente entende que algumas pessoas agora estão sendo convocadas a voltar às suas tarefas, que algumas pessoas, com abertura, que os governos estão entrando, de algumas áreas de trabalho, de alguns setores, as pessoas vão ter que voltar para trabalhar. Mas a gente pede que todos aqueles que podem, fiquem em casa, mantenham as suas medidas de isolamento. E aqueles que, nesse momento, tiverem uma necessidade de sair, uma necessidade de se deslocar, que o façam com o máximo de cuidado possível, com máscara, com álcool em gel, mantendo distância entre as pessoas. A gente ainda não tem uma vacina para o coronavírus. O tratamento, ele é um tratamento, assim, que ainda tem muitas controvérsias, muitos medicamentos sendo testados, mas nenhum até o momento que seja indicado como trazendo a cura para o coronavírus. É uma doença que, em algumas pessoas, pode se manifestar de forma média, mas em outras pode se manifestar de forma muito grave. Então, nesse momento, o recurso que a gente tem material é a proteção. Então, a gente viu, assim, a abertura de shopping, em fim de semana, as pessoas fazendo fila na porta do shopping. A gente viu a abertura de áreas de comércio no centro do Rio, um movimento enorme das pessoas ali. Então, a gente imagina que nem todas as pessoas que foram ao shopping, nem todas as pessoas que estavam ali naquele momento para aqueles comércios populares, realmente tinham uma urgência de estar lá. Estavam precisando comprar algo tão urgente assim que não podiam esperar outro dia, não podiam esperar passar essa primeira semana para desafogar. Então, isso realmente é preocupante. É preocupante as pessoas voltarem a fazer reuniões de confraternização, as pessoas voltarem, acharem que porque reabriu, é porque realmente estamos podendo voltar à vida normal, ao nosso movimento anterior. E não é assim. Então, quando a Organização Mundial de Saúde faz essa recomendação, então, ela faz baseada em uma série de estudos, de comparações. Então, o programa vai ao ar na quarta-feira, a gente não está ao vivo. Então, quando a gente gravou esse programa, os números estavam entre 31 e 35 mil mortos no Brasil. Mas a gente não sabe exatamente quando você estiver ouvindo esse programa qual será a taxa de mortalidade. Mas a gente sabe que, além dessa taxa de mortalidade, existe uma taxa muito, muito, muito maior de pessoas contaminadas. E pessoas contaminadas, muitas delas são assintomáticas, mas muitas delas necessitam de internação. E a gente sabe que, no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma condição de abrigar todas essas pessoas nos hospitais. A gente ainda realmente não tem respiradores, mas não só respiradores, né? A quantidade de profissionais suficientes, de hospitais, de leitos, de máscaras, de tudo isso, para poder lidar com números que a gente sabe que são números que crescem a cada momento que as portas se abrem, né? A cada momento que as pessoas se dirigem às ruas, elas estão tendo contato umas com as outras, então o vírus vai se disseminar. Então, não é apenas uma questão de que as pessoas pensam assim, ah, mas o número de mortos ainda é pouco, mas o número de internações é alguma coisa que a Organização Mundial de Saúde leva muito em conta, não é isso? É, a gente, na verdade, existe um momento em que uma parte das pessoas já se contaminam e aí os números param de crescer. É isso que se chama chegar no pico, né? Quando todo mundo que está circulando, a maioria das pessoas que estão circulando já pegou o vírus. Mas a gente, no Brasil, não tem teste, é tão testado das pessoas que têm sintomas graves, a gente não tem testagem. para a gente saber qual é o nosso real número de pessoas infectadas. Aquele número que a gente usa na televisão é relacionado a aqueles que foram feitos nos testes, mas a gente tem um número muito maior de pessoas que ou os sintomas foram médios, ou os sintomas foram médios e não puderam ser testados. Hoje, tem casos graves que a gente tem uma testa para todos. A gente também tem essa questão que se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não vai ter como ser atendido. Hoje, a gente tem tudo que, eu estou falando realmente do período, né? Claro, estou falando do período agora. Todo dia, se você entrar nos sites, nos jornais, a gente tem a fila, o número de pessoas que estão esperando por um leito. Ou seja, são pessoas que estão mais graves. Não necessariamente todos estão de UTI, precisam de respirador, mas são todas pessoas mais graves que inspiram cuidado, que precisam estar monitoradas dentro de um hospital, que podem vir a precisar de um leito de UTI. E a gente tem uma fila enorme no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde a gente está falando, de pessoas esperando. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Nós todos, assim, entendemos aquelas pessoas que necessitam trabalhar. A gente tem também a questão de sustentar a família, de sustentar a sua vida, honrar seus compromissos, de sobrevivência. Mas a gente também entende que existe uma responsabilidade que é da sociedade, que é dos governantes, de auxiliar as pessoas que nesse momento precisam para que elas possam também se proteger. Então, a gente precisa ter essa noção, enquanto sociedade, de que nós não estamos cada um por si, não podemos estar cada um por si. Eu tenho condições de me proteger, eu me protejo, eu não tenho condições de me proteger, infelizmente não me protejo. Nós precisamos nos proteger mutuamente, nós precisamos cuidar-nos dos outros, nós precisamos nos organizar enquanto sociedade, porque a gente vai estar cuidando uns dos outros. Aquele que vai estar pensando na condução, sem precisar, ele talvez se contamine sem necessidade. Ou, se ele já estiver contaminado, passe para outra pessoa que não estava. Então, essa circulação de pessoas que talvez não precisassem estar na rua é um risco muito grande, mas não é só para aquela pessoa, para toda a sociedade. Então, existe uma outra questão que é precisa, se poucas pessoas estão ainda realmente conscientes. Existem muitas pessoas que são assintomáticas. O que é isso? Elas não desenvolvem nenhum sintoma, elas estão com o vírus, elas acham que não estão com nada, acham que está tudo bem, mas elas estão contaminando pessoas e essas pessoas contaminadas por elas podem haver óbito, mesmo que elas não percebam que isso está acontecendo. Então, isso é real? Isso é real. Isso é real, sim. Assim, quando a gente sai para ir na rua e volta para casa, a gente pode estar trazendo vírus para dentro da nossa casa. Isso as pessoas precisam saber também. Então, uma coisa, eu preciso sair, eu não tenho escolha, e tomo todos os cuidados, faço tudo o que é absolutamente necessário, uso máscara o tempo inteiro, uso álcool em gel toda hora, tomo cuidado com a máscara, para não botar a mão na máscara, para não botar a máscara no queixo, então uso a máscara adequadamente, não fico botando meus olhos, não ponho a mão por dentro do nariz, da boca, nada disso, então tomo todos os cuidados. Chego em casa, deixo o sapato na porta, tiro a roupa que veio da rua, higienizo tudo o que eu trouxe da rua, seja a compra, seja a minha bolsa, a minha carteira, a minha chave, higienizo tudo, tomo um banho, e aí estou em casa para cuidar das pessoas, para fazer as coisas. Se essa pessoa que precisou sair fez todos esses cuidados, se ela por acaso contrai o coronavírus, ou se ela sem querer leva para dentro de casa, essa situação é uma situação que está fora do controle dela, ela tinha necessidade absoluta de sair, e ela tomou todos os cuidados. Agora, essa situação é totalmente diferente da pessoa que estava precisando passear no shopping, e vai passear, e aí ou está precisando sair e não usar máscara direito, não limpa a mão, chega em casa, e não higienizo as coisas, a responsabilidade entre o primeiro caso que eu falei e o segundo caso é muito diferente. Então, nós estamos sendo esclarecidos a gente recebe o tempo todo informações, a gente recebe o tempo todo alertas, alertas dos meios de comunicação, a gente não está alheio a essa situação, então a gente também tem responsabilidade, a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, a gente se torna responsável. Então, a gente precisa pensar na nossa responsabilidade em ser veículo também de uma infecção para pessoas vivendo na nossa casa ou para pessoas na rua vulneráveis que precisam estar ali. A gente, Roberto, você vai falar, Roberto? Não, não, a gente pensou assim, que a gente olha assim, algumas vezes, eu tenho saído para trabalhar todo esse período, a gente na área de saúde não parou, continua trabalhando, se deslocando, mas às vezes eu vejo na rua andando pessoas que talvez não precisassem estar ali ou pessoas que a gente olha, será que não tinha ninguém que pudesse fazer isso por ela? Uma pessoa de muita idade ou uma pessoa que você olha e tem um problema de saúde, você olha e vê que tem. Então, a gente fica pensando, será que não tinha ninguém que pudesse fazer essa compra para ela no mercado, a solidariedade entre as pessoas, mas às vezes a própria pessoa quer sair de casa, a própria pessoa, então é um momento difícil, que a gente precisa rever as nossas prioridades, que a gente precisa ter paciência. Divaldo, tenho rodado um videozinho do Divaldo, pequeno trechozinho de uma padagem que ele fez na série desse pedido que ele está fazendo, que ele precisa de ser paciente. Exato. Se não, você vai ser paciente no hospital ainda, se tiver vaga. Aí você se vê de volta, foi bem direto. Exato, a gente vê essas situações. Essa semana apareceu um relato na televisão, talvez nem todos tenham visto, mas de um homem de 40 anos em que ele morava com os pais e ele realmente confessou não estar tendo cuidado e acreditava que ele não tinha nenhum problema. A mãe dele veio a falecer e quando ele foi fazer o teste para o coronavírus, deu que ele já tinha anticorpos, ou seja, ele tinha sido contaminado, ele não tinha manifestado nenhum sintoma e ele acreditava, como a mãe estava isolada e o pai também, que provavelmente foi ele que levou o vírus para dentro de casa, que foi ele que contaminou os pais e ele dizia que ele se sentia culpado como quem matou a mãe. e a gente sabe que isso é real, então se a gente puder evitar uma situação como essa, que é uma situação muito grave e a gente depois vai ter que lidar com uma série de problemas psicológicos que a humanidade vai lidar quando as pessoas começarem a perceber que elas, uma questão é por você por trabalho, mas outra é por imprudência, por irresponsabilidade, ter tido uma relação direta provável com o óbito de pessoas que você tanto ama, pessoas que estão próximas ou até pessoas mesmo que você não tem uma relação sentimental, mas isso é muito pesado na roda, a gente precisa também ter consciência disso e é difícil falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso. A gente tem que se poupar de angariar mais dívidas do ponto de vista da lei de causa e efeito com a gente, nós temos livre-arbítrio, nós podemos tomar as decisões que quisermos, somos livres para fazer isso, cada um que está nos ouvindo aqui é responsável pelas suas decisões, só que a decisão que a gente toma hoje ela tem consequências, nós somos responsáveis pelas consequências, quanto maior for esclarecimento, quanto maior o nosso grau de entendimento, mais responsabilidade nós temos, então nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos conosco mesmo, por que nós vamos angariar dívidas, culpas, por que que nós vamos assumir karmicamente, assumir perante a lei de causa e efeito, uma irresponsabilidade, às vezes uma coisa boba, sair para fazer um lanche na rua porque eu estava precisando sair, a gente entende que é difícil, a gente entende que algumas pessoas realmente têm problemas de saúde, ficar preso em casa pode estar agravando esses problemas, mas Deus que me derivou de urso vai estar olhando de acordo com cada um, é uma coisa que a pessoa tem uma necessidade de sair, outra coisa é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, está passando mal em casa e aí cada um vai ter que ter a sua consciência, vai ter que estar em paz com a sua consciência, a gente lamenta muito quando a gente ouve esses casos assim, né, Roberto? Mas, a gente já é muito difícil você ter que lidar com a desencarnação de um parente, com o óbito de uma pessoa, já é muito difícil, já se torna mais difícil ainda tendo que lidar com esses pensamentos, com essas cogitações, se você teve ou não participação nisso, então a gente, é o tipo de coisa que a gente precisa mesmo pensar, para que a gente possa evitar ao máximo correr esse risco, porque é muito doloroso você se ver numa situação como essa e as pessoas que estão se vendo nessas situações, elas estão sendo pegas de surpresa porque talvez até por um, como você já falou uma outra vez, um mecanismo de defesa, inicialmente a gente até nega que isso possa acontecer, muitas pessoas estão negando, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a gente, mas o ser humano ele tem isso, quando ele vê algo que é tão grave, que parece que é maior do que ele e que ele não vai poder lutar contra, às vezes ele tem esse mecanismo de negar, isso não existe, mas a gente precisa se fortalecer para lidar com a questão. E é temporário, a gente também precisa pensar nisso, é algo temporário, a gente, por isso que eu acho que a palavra do Divaldo é uma palavra muito importante, seja paciente, a gente precisa ter paciência, a gente precisa desenvolver também uma tolerância a aceitar aquilo que é maior do que a gente, então é paciência e aceitação, e com um momento grave, é um momento difícil, vai surgir uma vacina, vai surgir uma vacina, vamos descobrir um remédio que realmente seja eficaz, porque é tanta controvérsia, a gente vê assim os medicamentos, uma hora sai um trabalho publicado numa revista científica dizendo que o remédio funciona, daqui a pouco sai outro trabalho dizendo que o remédio não funciona, daqui a pouco sai uma terceira pesquisa dizendo de novo que funciona, então nisso, funciona ou não funciona, os tratamentos, eles podem fazer um efeito, mas podem não fazer, então no futuro não vão ter mais essas dúvidas, a gente vai ter vacina, a gente vai ter medicamento, a gente vai conseguir vencer isso, só que a gente precisa agora, nessas próximas semanas, ter paciência. a gente costuma dizer que isso vai passar, que a humanidade vai se ver livre desse vírus, vai se ver livre dessa situação, mas por enquanto o momento é de sacrifício, sacrifício de todos, e a gente costuma ler no livro dos espíritos, tragédias coletivas, a gente fala em carmas coletivas, eu não gosto muito de usar a palavra carma às vezes, mas a gente sempre pensa com aquelas situações em que é um terremoto, que é um tsunami, uma queda de avião, que é alguma coisa de momento, a gente não costuma pensar que é alguma coisa que possa passar por tantos meses e que a gente vai estar vivenciando, é quase como se fosse uma coisa que acontecesse e a gente, independe da gente fazer qualquer coisa, mas a gente está vivendo uma situação que é uma situação traumática, uma experiência traumática para a humanidade, mas que ela se prolonga, então a gente que é espírita sabe que isso existe, mas não tem muita reflexão, não está muito acostumado a refletir que poderia passar por uma situação dessas conscientemente, parece-se que as tragédias coletivas são sempre algo em que vai ser inconsciente e muito imediato, e aí a gente está vivenciando algo em que a gente está sofrendo durante o período. É engraçado, mas isso também é um pouco da nossa visão, né, Roberto? Porque a gente está interpretando as tragédias coletivas, como você falou, um acidente, uma coisa muito grave, mas a gente estava vivendo a situação da poluição da vítima, a gente está vivendo a situação da pobreza, muitas pessoas na verdade que estão desesperadas para retornar ao trabalho é porque são pessoas pobres que dependem de cada dia ganhar um dinheirinho, um trocadinho para poder sobreviver do dia a dia. Então, assim, isso também são situações de calamidade, de carmas coletivos, né, a pobreza, a violência, a poluição, então esse momento do coronavírus é também para que a gente possa refletir na maneira como a nossa sociedade vive, na maneira como nós estamos tratando os mais vulneráveis, na maneira como nós estamos construindo as relações de trabalho, se são relações de cooperação, se são relações de exploração, tudo isso também gera carma, gera, eu falo essa palavra para carma, pode parecer uma coisa inovétrica, mas carma quer dizer a lei de causa e efeito, aquilo que você faz hoje tem uma reação, uma consequência para você mesmo amanhã, então se eu sou alguém, eu entrego alguém, se eu tenho alguém que está sob a minha responsabilidade como trabalhador e a minha relação é de exploração, isso está gerando uma calamidade para a minha vida, porque isso retorna para mim, eu sou responsável por isso, se eu vivo sem me preocupar com aqueles que precisam mais, sem fazer nada em prol daqueles que mais precisam, você passou todo esse momento, a gente já está há quase três meses nessa situação, quase 90 dias, se a gente nesse período não se preocupou com nenhuma família que ficou desabastecida, a gente não se preocupou em auxiliar um idoso que a gente conheça, que talvez precise que alguém vá ao mercado para ele, se a gente não compartilhou, mesmo que seja o pouco que a gente possa, alguns podem mais, outros podem mais, mas se a gente não se preocupou, a gente tem que repensar, porque quando algo chega assim, tão grande para todo mundo, o objetivo de Deus, Deus não é um educador como nós, nós filhamos, a criança faz algo errado, a gente, nossa maneira de dar os limites é botando de castigo, é assim que a gente trabalha, mas Deus não, Deus é um misericordioso, então quando Deus manda ou Deus permite que algo assim aconteça, que Deus não manda, em consequência dos nossos atos, quando Deus permite, é para que a gente possa refletir se nesses três meses eu não me tornei mais solidário, eu não me tornei mais humano, se eu não me esforcei da minha contribuição para que te precisam mais, eu tenho que parar e repensar com essas atitudes, acho que essa é a maior claridade que a gente está vivendo. Ana Rosa, a gente vai entrar agora aqui no intervalo, mas depois do intervalo a gente pode continuar falando sobre isso, porque você tocou num ponto muito interessante, são três meses, é difícil a gente às vezes fazer determinadas avaliações, mas é necessário que a gente faça avaliações e faça prospecções de o que se a gente ainda não fez nada de melhor, nada de bom, se a gente ainda não começou a atuar conscientemente, a gente tem essa oportunidade, eu vou chamar o intervalo e eu peço para os ouvintes que permaneçam conosco, a gente hoje está tratando num tema muito sério, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, fica com o fim que é conosco e a gente já retorna. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e a gente vai voltar agora com o recadinho do Clube da Fraternidade. A gente sabe que muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, esse momento é um momento muito sério para todos nós, mas inclusive por isso a Rádio Rio de Janeiro precisa muito da sua ajuda. Então, se você puder contribuir, Ana Rosa, vai falar um pouquinho sobre o Clube da Fraternidade. A gente precisa esse trabalho que a Rádio Rio de Janeiro está fazendo, que é o trabalho dela de divulgação da doutrina espírita, de programas de esclarecimento, de programas que levam consolo não só para o Brasil, mas para todo mundo. A gente tem pessoas de vários países que acompanham a Rádio Rio de Janeiro. É nesse momento mais do que nunca um trabalho muito importante. Então, se você está ouvindo, se você nesse momento tem condições de contribuir, mesmo que seja pouquinho, 10 reais, a gente nunca fala em quantia, nunca fala assim, mas às vezes a pessoa pode pensar ah, eu não tenho condições de dar uma contribuição, mas às vezes a contribuição é pequena, mas se nós todos unirmos a nossa pequena contribuição, essa contribuição se torna grande. E o rádio ela precisa se manter, ela precisa continuar a missão dela, e todos nós que estamos aqui podemos contribuir. Vem aqui no site, ligue para a Rádio Rio de Janeiro e venha fazer parte do Clube da Fraternidade, não é, Roberto? Exato. Então, assim, a gente pede para as pessoas contribuírem para a Rádio Rio de Janeiro e quem puder, gente, contribua em geral, as casas espíritas, isso foi uma pesquisa que a gente fez aqui no Rio de Janeiro em algumas regiões, muito bonito ver que as distribuições de cestas básicas, elas não pararam dentro do possível, então, os centros espíritas têm tentado manter uma pessoa, alguns outros centros têm conseguido fazer uma, acho importante também, Ana Rosa falar isso, da possibilidade de acordo com o próprio mercado, não é? Isso foi uma solução muito inteligente que alguns centros tomaram. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que é possível também fazer um acordo com o mercado para que as pessoas peguem a cesta básica no próprio mercado? É, eu posso falar da minha casa espírita, o espírita Frederico Júnior, ele ajuda uma comunidade ali em Rocha Mirana, numa região mais carente, totalmente do bairro e aí a gente, boa parte dos trabalhadores da casa são de grupo de risco, boa parte mesmo, o grupo é pequeno, então, a gente se organizou e fizemos uma, a gente tinha distribuição das bolsas para as famílias das crianças da, né, que o centro auxilia, então, a gente se organizou e fizemos um acordo com o mercado, o mercado dentro da comunidade para que as pessoas possam buscar a bolsa de mantimentos direto do mercado, então, o presidente da casa entrou em contato, angariou as doações e aí o centro virtualmente compra, né, que faz aquela compra no mercado e já deixa a lista com o nome das pessoas, com a identificação para poder manter, foi a maneira que nós conseguimos outras casas espíritas no Rio de Janeiro tem recolhido da seguinte forma, deixa uma caixa no seu prédio, por exemplo, com uma, uma leite, por favor, deixa aqui um quilo de alimento não perecível, as pessoas do prédio deixam ali, então, você não tem contato, pessoa a pessoa, você não vai de porta em porta, não vai na casa de ninguém pedindo, e você depois higieniza aqueles alimentos e deixa na casa espírita e na casa espírita uma pessoa jovem, uma pessoa que não seja de grupo de risco, organiza essa doação para que as pessoas que também possam ir buscar sejam pessoas, assim, no horário bem espaçado, horários diferentes, para que não tenha aglomeração, todos com máscara e nas famílias está sendo pedido que sejam pessoas que não estejam em grupo de risco para poder ir buscar, então, cada casa espírita pode buscar a sua solução para poder ajudar e se você deseja ajudar, entre em contato com a sua casa espírita, com a casa espírita mais próxima, na página do CRG, a gente tem, de todas as casas espíritas, às vezes tem casas no estado do Rio de Janeiro inteiro, então, você pode entrar em contato e dar a sua contribuição e ajudar, a gente tem que ser criativo também para poder superar as diversidades. Muitas casas espíritas estão fazendo, estão colocando máscaras nas bolsas, né, porque as famílias também precisam de dinheiro, não tem dinheiro nem para comprar máscara, né, então, elas precisam trabalhar, muitas dessas pessoas trabalham, elas precisam andar nas ruas, então, doar máscaras também tem sido uma campanha permanente, né, Ana Rosa? Boa Máscara, um livro de histórias infantis, em algumas casas tem colocado lápis de cor, caderno, material de evangelização, trabalhinho de evangelização, né, eu falo trabalhinho, mas é pelo carinho, eu também tenho, sou, é, 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 então, é um trabalhinho que a gente fala, então, é um material de evangelização, uma atividade de evangelização, tem casas espíritas fazendo, assim, um trabalho voluntário, anônimo, belíssimo nesse momento, e a gente aqui tem que dizer isso, né, que essa, toda essa tragédia que a gente está vivendo, também tem trazido à tona a nossa criatividade, a nossa força de vontade para vencer, é, as adversidades, para olhar para o próximo, então, olha que lindo, a família recebeu um arroz que tem um mantimento, tem um arroz, tem um feijão, mas também tem um pacote de lápis de cor, também tem um caderno com atividades, ou tem um livrinho de histórias, um brinquedinho, então, imagina as crianças que estão em casa, sem escola, sem nada, receber um pacotinho de lápis de cor, isso também é alimentar a esperança do outro, isso também é trazer uma perspectiva nova para a vida dessa criança, né? Exato, então, a gente presta atenção, saiu uma reportagem do New York Times, entrevistando, é um grupo que trabalha com logoterapia, a logoterapia é uma parte da psicologia que é desenvolvida a partir das teorias do Vitor Frankl, e eles recomendavam que nos momentos de tragédia, o que o ser humano deve buscar não é fugir da tragédia, é tentar encarar o fato, lidar com ele da melhor forma e fazer alguma experiência significativa, então, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, então eu vou aproveitar esse período de recolhimento social e eu vou fazer ginástica, eu vou emagrecer, vou fazer as coisas, mas a pessoa não está no mesmo ânimo, no mesmo pique de férias, ela está em casa sofrendo todo esse estresse, então não dá para fingir fazer os mesmos planos como se você estivesse em férias, então você precisa encarar que você está numa situação difícil e você precisa olhar depois no futuro e pensar assim, poxa, eu lidei com essa situação difícil, eu sofri, mas foi um momento que eu produzi máscaras para ajudar, eu me preocupei em telefonar para as pessoas que estavam sozinhas, que estavam carentes, isso também é muito importante, né Ana Rosa, pegar o telefone ou WhatsApp e mandar uma mensagem para quem está precisando, isso a gente, todo mundo pode fazer isso também, não é verdade? A gente precisa, nesse momento, acho que no nosso próximo programa da semana que vem a gente pode fazer sobre, estarear sobre o sofrimento que a Vitora Frankel traz, que é a logoterapia, a gente precisa, nesse momento, aprender a lição que a gente precisa aprender, é isso? Exato. Se a gente aprender a lição que a gente precisa aprender, a gente não vai passar por esse sofrimento novamente, a gente não vai precisar passar pelo sofrimento novamente. Não pode ser em vão, né? A gente não pode estar passando por tudo isso em vão, né? Então, o Vitor Frankel, a logoterapia, eles têm uma coisa que eles chamam de otimismo trágico, né? Parece um nome engraçado, mas otimismo trágico é isso, é você abraçar a vida com tudo que ela te traz. Não existe sofrimento que dure para sempre, mas existe sofrimento que é inevitável, que a gente está dizendo aqui, né? Todos nós estamos sofrendo em maior ou menor grau, mas existe um grau de sofrimento que é inevitável, mas também existem alegrias que vão chegar, então não existe nada que seja eterno, né? Nem o sofrimento, nem as alegrias, mas a gente precisa passar pelo momento, abraçar a situação, entender que esse sofrimento da pandemia, ele é inevitável, todos nós estamos vivendo ele, mas que nós podemos sim, desse sofrimento, nós podemos pensar, né? O que que a vida espera de mim nesse momento? O que que eu posso fazer? O que que eu posso realizar? O que que, qual vai ser o meu legado, né? O que que eu vou deixar para trás depois dessa tragédia, depois disso tudo que aconteceu? Quando eu olhar daqui a uns anos, né? Daqui a uns anos da frente, a gente olhar para esse momento de hoje, a gente vai pensar, caramba, aqueles três meses, quatro meses, a gente não sabe se foram tão difíceis, mas eu consegui dar suporte para a minha família, eu consegui equilibrar, apesar das minhas dificuldades, da minha ansiedade, eu consegui me cuidar, consegui manter o meu equilíbrio, consegui pedir ajuda quando eu precisei, para algumas pessoas isso é uma vitória, tem pessoas que não sabem pedir ajuda, eu consegui pedir ajuda quando eu precisei, então cada um aí sabe qual vai ser a sua pequena vitória, cada um aí sabe qual vai ser o seu legado, mas a gente precisa abraçar o sofrimento que é inevitável, isso não é um masoquismo, isso significa você aceitar a realidade, uma aceitação da realidade e a partir daí fazer o que tiver ao seu alcance para amenizar, para melhorar, para fazer diferença. É o que você falou, a gente poder olhar e dizer assim, eu consegui cuidar de mim, a gente também está vendo que muitas pessoas por causa da rotina, da correria do dia a dia, tinham problemas, problemas que a gente diz assim, de ordem, de fórum íntimo, e quando a pessoa fica em casa e ela tem que lidar com determinados momentos, tanto momento parado, acaba tendo que ouvir as suas vozes internas, acaba tendo que lidar com as suas questões da mente. Então, muita gente, às vezes, foge, trabalha, 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 a gente chama de orcaholic, ou então, tem aquela, acabou do trabalho, precisa ir para o bar, beber, para poder fugir de si mesmo. Mas, nesse momento, também, a gente está sendo chamados a encarar nós mesmos, encarar com os nossos pensamentos, com as nossas vozes internas. Então, é um momento que a gente também precisa fazer esse trabalho de aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas lembranças, com os nossos traumas, com as nossas culpas, com as nossas perturbações. Tudo isso também vem à tona, é uma outra questão que a gente precisa também lidar, não é, Ana Rosa? É, a gente, cada um vai ter que pensar qual vai ser o aprendizado que vai ter nessa quarentena, no final do futuro. Cada um vai poder pesar a situação porque ela tem um peso diferente para cada pessoa, cada um vive uma situação diferente da outra, ninguém está exatamente, mesmo as pessoas que estão na mesma casa, elas não estão vivendo exatamente a mesma coisa, cada um tem seus sentimentos, tem suas lembranças do passado, tem suas questões de espirituais, né, cada um tem sua vivência espiritual, então cada um tem que pensar qual é a lição que isso traz e depois disso, né, pensar quais são as ações possíveis. Como é que eu posso minimizar isso? Como é que eu posso me fortalecer para vencer melhor? Como é, o que eu posso fazer? E a solidariedade é um dos grandes caminhos para que a gente vença os desafios que a vida nos dá. o voluntariado, fazer algo por outra pessoa, mesmo dentro da minha casa, a gente falou aqui, costurar máscara, montar um material para crianças da evangelização, a gente entrar em contato com o grupo, a gente tem pessoas que estão gravando contação de histórias e mandando os áudios de contação de histórias, áudio mesmo pelo WhatsApp, para crianças pequenas, famílias que têm crianças em casa. Então, cada um aqui vai pensar no seu caminho, no seu trabalho de solidariedade para esse momento. A gente já está caminhando para o período da meditação, mas a gente não pode deixar de falar da importância também, principalmente desse momento da prece, da prece nos nossos lares. Então, nesse momento as casas espíritas, as igrejas, os tempos, eles estão fechados e eu me recordo do livro Missionários da Luz, do André Luiz, no capítulo 5 ele vai narrar o caso de um rapaz que ele está vindo da rua e ele vem da rua muito perturbado espiritualmente com muito mais companhias espirituais, mas quando ele adentra no lar dele, na casa dele, a esposa era uma pessoa que cultivava o hábito da prece, o hábito da oração e por ela cultivar o hábito da oração toda a família era beneficiada. Então, desde o momento que ele entra em casa é como se dos cantinhos das paredes surgissem luz e essa luz conseguia aliviar a situação, a perturbação dele. Então, nesse momento é o momento que a gente precisa se dedicar mais com afinco a fazer a prece, não é Ana Rosa? A gente tem recursos, né, que a Doutrina Espírita nos traz. Quem está nos ouvindo aqui, esse programa é um programa baseado na interpretação que a Doutrina Espírita nos traz da vida, de que nós somos espíritos imortais, que nós vamos preexistimos a essa encarnação e nós vamos continuar depois dela, que Deus é absolutamente misericordioso, justo, bom. Então, a gente tem todo esse olhar que a Doutrina Espírita traz e a prece é uma conexão direta, né? Deus está o tempo todo ao nosso lado, Deus está ao nosso redor, está dentro da gente, mas para a gente ouvir, né, ouvir Deus, a gente poder se conectar com Ele, é preciso que a gente faça um silêncio interior, a gente tem muita falação, falatório mental e quase constante, então é preciso que a gente faça silêncio para ouvir Deus falar no nosso interior e a prece é um momento de conexão com Deus, com o plano espiritual superior e nós ganhamos não só energia, né, fluidos saudáveis para a nossa saúde, mas nós também ganhamos inspiração, ganhamos consolo, ganhamos um ânimo para poder seguir, então a prece ela é essencial nesse momento que a gente está vivendo. A gente agora vai caminhar para o nosso momento de meditação, a gente pede a vocês então de novo, né, mais uma vez, é totalmente recomendado que quem puder fique em casa, se você é empregador, se você tem seus funcionários e você puder fazer com que seus funcionários pratiquem o home office, se você puder dispensá-los, pense bastante nisso, né, o seu funcionário vai pegar transporte público, tudo isso ainda é muito complicado, se você é funcionário e precisar sair, né, não deixe de procurar ter o álcool gel, ter a máscara, tudo isso também é muito importante e se você estiver em casa e puder não sair de casa, realmente, tente fazer o máximo possível de atividades dentro de casa para que a gente possa tentar minimizar essa situação, não é, Ana Rosa? Tudo que a gente puder fazer ao nosso alcance para nos proteger e proteger aquele que está ao nosso lado é necessário nesse momento, quando a gente Jesus fala, né, amar ao próximo como a si mesmo, significa nesse momento também proteger o outro como a gente gostaria de ser protegido, então, quando eu uso máscara no transporte público, eu estou me protegendo, mas eu também estou protegendo o outro, quando eu uso álcool gel, quando eu passo álcool gel numa macineta, eu estou me protegendo, mas eu também estou protegendo o outro, então, nesse momento as atitudes são atitudes coletivas, tudo que eu faço repercute no coletivo, então, é amar o próximo como a si mesmo, não é, Roberto? Muito obrigado, gente, porque a gente vai perder o tempinho da meditação, muito obrigado, e a gente prossegue, muito obrigado a vocês. Meditação Então, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos aqui nesse momento, que é o momento onde nós fazemos uma prece, onde nós fazemos uma visualização, então, você que já acompanha os nossos programas, já deve estar acostumado a ouvir, quando eu peço para você dar uma paradinha, relaxar, procurar uma posição confortável, e vamos inspirar, expirar, calmamente, tranquilamente. No nosso programa hoje, nós conversamos sobre a situação atual, e falamos muito sobre necessidades, nós procurarmos qual a lição que nós temos a aprender nesse momento, com essa situação toda que estamos vivendo no plano coletivo, mas também no plano individual. Então, vamos inspirar, expirar, 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 calmamente, serenamente. E à medida que a gente respira, nós vamos nesse momento entrando em contato com os nossos espíritos amigos, os nossos mentores. Se você desejar chamar de anjo guardião, todos são espíritos que desejam o nosso bem. Um espírito familiar, um espírito amigo, pode ser alguém que nós inclusive até conhecemos nessa encarnação, mas nós temos espíritos que afiançaram o nosso nascimento, nossa reencarnação, os nossos mentores. Nós temos também aqueles espíritos muito superiores que estão responsáveis pelo planejamento, às vezes, de várias e várias encarnações nossa, dos nossos familiares, do grupo com quem a gente convive. a gente talvez não saiba o nome deles, mas a gente pode, nesse momento, dizer assim, queridos amigos, mentores da minha encarnação, mentores que cuidam da minha família, agradeço pela proteção, agradeço pela intuição, vamos inspirar e expirar e, nesse momento, me coloco de maneira receptiva, me coloco espiritualmente atento ou atenta às instruções, às inspirações do plano superior, do plano espiritual mais alto, agradeço pela clareza de ideias, agradeço pela tranquilidade de pensamentos, espiritual profundamente e diga para você mesmo, estou em sintonia com o plano superior, estou em sintonia com os espíritos amigos que cuidam da minha encarnação, estou nesse momento me colocando em posição de ouvir e receber através da intuição, através de uma mensagem, pelo meio que esses amigos espirituais escolherem, estou em condições de ouvir e receber a mensagem, inspire profundamente, eu agradeço pela minha encarnação, eu agradeço profundamente por essa oportunidade de estar encarnado no planeta terra e poder dar a minha contribuição de amor para essa humanidade, respire profundamente, se coloque nessa posição de tutelado desses espíritos superiores e com certeza receberemos todos nós as inspirações do mais alto para realizarmos o que for melhor, o que estiver ao nosso alcance nesse momento, agradeça, abra seus olhos num grande sorriso e assim queridos amigos, um momento mais curto hoje pelo nosso tempo, mas um momento intenso de agradecimento e sintonia, até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Música 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 Música